Diga. O que há com Serena? Eu ainda não cheguei a uma conclusão definitiva. Mas estou cada vez mais certo. Ela pode ter um problema no coração. Não, não diga isso, por favor. Ah não, há um tanto tempo para me apaixonar novamente, para sentir a vida recomeçar, e agora você vem me dizer que a Serena tem uma doença no coração? Acalme-se. Eu não estou dizendo que o pior pode acontecer. Eu nem sei ao certo na verdade, eu estou me baseando nos sintomas. Ela teve essa reação várias vezes. Ela sente uma dor. A dor no coração? Ela não aparece só quando é alguma coisa realmente grave, Eduardo? Mas pode ser que essa dor não seja exatamente no coração. Ela sente uma pressão no peito, sente tonturas. Hoje o coração disparou. E do que suspeita? Vamos esperar para observar melhor. Tudo leva a crer que ela nasceu com isso. A sequela do tiro. Continua achando que essa moça é a Luna que voltou em outro corpo. Acha que o que ela sente agora, o problema que ela tem agora é a consequência da outra vida. Sim, e se for? E se for? Você está transtornado, você está cansado. Eu sei que você está sofrendo, mas você não pode fazer nada agora. Precisa esperar, dar tempo ao tempo, para a gente avaliar melhor o que ela tem. Esperar. Como posso esperar mais se passei a vida inteira esperando? Já me deixou uma vez, Luna? Vai me deixar novamente? Isso não é justo. Isso não é justo. Eu já disse que não quero nada de beijos, Robeval. Nós fizemos um trato. Nada de gestos de carinho ou beijos. Diante dos outros, nós seremos um casal, sim. Mas não haverá nada um com o outro na intimidade. Espera aí, espera aí. Você saiu da sala para correr atrás da minha filha? Ai, ai. É. A gente se encontrou sem querer, seus vó. É. Já não chega você ter desencaminhado o meu tesouro. Agora você quer tirar umas casquinhas. Ai, ai. Você quer tirar umas casquinhas? Ai, ai. Vamos lá. Vai, vai, seus vó. Vamos lá. Esse aqui. Esse aqui. Gostei desse pano. É muito caro. Bom, barato não é. Mas eu faço um precinho camarada. Quando eu casar eu vou querer um vestido nesse pano. É lindo. É lindo. Compra este guarda para forrar seu caixão, Teresinha. Porque casar não casa nunca mais. Já passou da idade faz tempo. A senhora é menina, por acaso? Mas casei. Mas casei. E tive uma filha linda como uma princesa. Meu falecido era um homem de porte. Tem alguma foto aí do falecido? Eu tenho tanta curiosidade. Vai ficar na curiosidade. Porque eu não mostro para ninguém. E eu converso com aquela fotografia do falecido, como se ele estivesse vivo. Você viu, né? Você viu? Hum. Se você não ajudar eu, o Crispim pega você. É. E ele é brabo. Vai jogar você lá no chiqueiro. Que nem ele faz com os moços. Ajuda eu, Cintinho. Ajuda eu que eu protejo você. Rafael. Eu acho que eu vou explodir de tanta alegria. Ai. Quando eu vim da mata Tinha um chamado do meu coração Eu Eu procurava pela rosa branca Agora eu sei Era você que eu estava procurando Você, sim O seu amor É que estava me chamando Eu sabia Que aqui estava o meu destino Você Você é o meu destino, Rafael Voa Minha ave Voa sem parar Viaja Pra longe Te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti Como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Ah, Felipe Quero te dar uma notícia Notícia? E para você também, Cristina Prontos? Serena e eu vamos nos casar Ah, Serena Que bom Sei que não tem idade Mas... Posso te chamar de mãe? Claro que pode, Felipe Eu gosto muito Gosto sim Ah, Serena Querida Eu fico feliz por você Por você também, Rafael Sempre desejei sua felicidade E ter certeza Serena Seja muito feliz É uma grande notícia Parabéns aos dois Casar Eu fico tão feliz Porque eu vou casar Eu quero te fazer muito feliz, Rafael E vai fazer, Serena Eu tenho certeza Que seremos muito felizes Casar Tudo aconteceu mais rápido Do que eu pensei Casar Eu preciso acabar Com a Serena De uma vez Eu vivi a minha vida toda Para... Para casar com o Rafael Não vai ser uma criadinha Seja nuda Um corpo de outra Ou seja uma selvagem Que vai tirar o Rafael Do meu caminho Vamos a modista Encomendar o vestido De novo Ah, mas agora mesmo Eu acabei de me oferecer Para fazer o vestido Da Serena Eu sou costureira Viu? Muito boa Aliás, sou eu Quem vou fazer O vestido da filha Da dona divina É um casamento De urgência Senão vai da igreja Para a maternidade Ah, parem de falar Da minha neta Ah, não reparem A grosseria das duas Imagina falar assim Com uma dama Como a senhorita Não, não Eu não sou de reparar Quanto ao vestido De noiva da Serena Faremos na modista Que trabalha Com alta costura É, eu só espero Que a Serena Não faça feio Na igreja Eu? Eu não quero Fazer feio Ah, mas ainda não Aprendeu a andar De sapatos de salto Mas eu estou aprendendo É que é difícil Aprenderá até o casamento Que lindas rosas A Serena ganhou Você, Serena Daquele moço Que eu não gosto Ele veio trazer O Rafael não vai gostar Nada, nada De saber que ganhou O Rosa, Serena Sabe como são os homens Não toque no assunto Com ele Mas eu não sei mentir Ora, não se trata De mentir Apenas não toque No assunto Agora vamos entrar Vamos escolher O seu vestido De noiva Assunto importante Prefiro não falar aqui Podemos nos encontrar Mais tarde Sim Mas está tão sério Não quer me adiantar Só alguma coisa Sua esfregueza Chegaram Mas nos encontramos Mais tarde Como vai, Cristina? Muito bem Obrigada E você, Serena Melhorou? Já estou boa, doutor Com licença Ai Que bons ventos As trazem Eu vim escolher O vestido Do meu casamento Casamento? Eu vou casar Com o Rafael Meus parabéns Madalena Não vamos medir As despesas Quero que faça O vestido Mais bonito Que já fez Para minha querida Serena Tem alguma ideia Do que quer, Serena? A minha professora Cleide Lá na aldeia Me contava histórias De príncipes E princesas Eu quero um vestido De princesa Excelente Será fácil De fraudar as contas Felipe Casar? Mas eu sou muito nova Para casar O amor não tem idade Eu quero ser seu noivo Mirella Mas para noivar Precisamos da permissão Do papai Seu pai não gosta de mim Mas eu vou falar com ele Entre Mirella Mirella Como se atreve A trazer esse rapaz Até aqui Rafael vinha avisar Que fui com a Serena Escolher o vestido De noiva Eu quis ajudá-la Como prova De que não estou magoada Eu achei que a Olivia Faleia isso Mas ela está tão ocupada Com o restaurante Eu fico agradecido Ah, sim Lindas rosas Que enviou para a Serena Eu não mandei rosas Para a Serena De que rosas Está falando Ao chegar na pensão Vi umas rosas lindas Disseram que a Serena Tinha recebido Naturalmente pensei Que você tivesse mandado Não, não fui eu Não estou gostando Nada disso Quem mandou essas rosas Para a Serena? Você se conhece? De onde? O seu pai é freguês Da loja de rosas E eu fiquei curiosa Para saber se ele ofereceu Rosas A esta jovem Poderá comprá-las na loja Não, mas ele não me prometeu rosas Me prometeu uma joia Joia? Isso não é assunto Para ser discutido no meio da rua Principalmente na frente da minha filha Ai, papai Eu sei muito bem Que a filha do seu Elias É a Sirigaita Que fez o senhor Separar da mamãe Não chame a senhorita Kátia De Sirigaita Faça o favor Por que? E você para me dizer Como devo falar? Vive lambendo os sapatos Dessa... Dessa Sirigaita Sirigaita sim Que outro nome posso usar? Todos já sabem Que ela não vale nada? Menina Você está me ofendendo Ai, eu não quero conversa com você Não quero porque com mulheres do seu tipo Eu não falo E o senhor, papai Devia se dar o respeito Uma vergonha Que uma mulher da sua laia Ande no meio de gente de bem E também é uma vergonha Que o senhor dê joias a ela O senhor não tem caráter Ora, eu posso explicar Não, quem vai falar agora sou eu Quem é você para falar de mim? Hã? Você está esperando um filho E nem casada é Não brigue, não brigue Faça o favor Não, larga Não estamos brigando O que vem de baixo não me atinge Cátia, o que é isso? Brincando na rua? Pai, ele está falando de mim Ela Imagina Logo ela que vai casar de barriga Céus, que vergonha É, a verdade dói Como dói Que escândalo E quem sabe Dalila Quem é o pai do seu filho, hein? Eu sou o pai Arrumou esse paspalho Para assumir o seu filho, não foi? Ora, sua serigaita Não me ofenda Céus, enlouqueceram Você não se atreva a bater em mim Pare, pare, pare A Dalila está grávida, não pode se machucar Não se intrometa Vai para longe, Roberval Tem ciúmes? Porque eu vou ganhar uma joia dele, não é? Que absurdo é esse que você está dizendo? Você não tem moral Me ajuda aqui que ela vai machucar o meu tesouro Não brigue com a Dalila Faça o favor Pode fazer mal à criança Sei que tem bom coração Só ficou nervosa Eu não gosto que me chamem de serigaita Ninguém Ninguém sabe o que eu já sofri Mas eu sei Sei que já sofreu muito Venha Me dê um abraço Um abraço cura qualquer dor Que bonito, Serena Nada mais lindo que um abraço Eu peço perdão pela confusão Eu não quero falar agora Eu te agradeço pelo abraço Você é muito especial Eu te agradeço pela增ada Eu te agradeço pelo abraço Você chora, eu choro. Quem é você? Você que aparece no espelho. Eu sou você. Cuidado. Cuidado. Serena? O que há? Seu Rafael, o Felipe está chamando lá no ateliê. A Serena passou mal. A Serena, o que houve? Eu preciso falar com você. Por favor. Foi uma daquelas dores de cabeça. Como se uma voz falasse no meu coração, Rafael. Eu tentei tocar uma tecla e não consegui. Então eu olhei no espelho e eu estava lá. Você estava lá, ao reflexo. Não, era eu, mas não era eu. Eu senti uma angústia. Uma angústia como se... Como se você estivesse sofrendo por mim. Diga, Rafael. Você sofreu por mim. Eu sofri. Sofri muito. Sofri porque eu não disse o que eu devia dizer. Aquelas flores que você viu na pensão. Foi o moço que levou pra mim. Eram suas. O moço que eu não gosto. Aquele moço apareceu lá com as flores. Mas me disseram, Rafael, que você ia ficar bravo comigo. Por isso que eu menti. Eu menti, mas... Mentir pro meu povo é crime. Eu não gosto de mentir. Eu não sei mentir. Mentir dói. Serena. Quem disse para você mentir? Dói. Como se alguma coisa estivesse querendo sair pra fora. Aquele rosto de mulher. Aquele rosto que eu vejo no espelho. Sou eu. Mas é ela. Tente se acalmar. Tente se acalmar. Não vamos mais falar sobre isso. Se por acaso mentiu pra mim... Já passou. Só não minta mais. Linda. Eu agradeço o cumprimento, mas... Não quero que confunda as coisas. Mas você já me beijou. Não gostou do meu beijo? Não beijei. Você que não me agarrou, que me beijou. Apesar de eu ter lutado... Com todas as minhas forças. Lutado? Você me agarrou como... Como um polvo em seus tentáculos. Eu nunca fui tão ofendida. Fique sabendo... Que eu odeio beijo. Eu tenho orgulho em dizer... Que eu sou... Um bloco de gelo. Quem sabe eu não derreto esse gelo. Fique sabendo... Que eu não gosto dessas coisas... Que os homens e as mulheres fazem. Se é que me entende. Passar bem. Então é porque ela ainda não encontrou o homem certo. Mamãe, ele está descomposta. Briguei com o bruto amante do cozinheiro. É lastimável saber que eu preciso desse grosseirão. Eu queria tanto me livrar dele. Por ter ficado esse tempo aqui com você, Vera. Me perdoe ter pedido o seu quarto, Madalena. Mas Eduardo vive numa casa pequena. Eu me senti na obrigação de ajudá-lo. Vai receber a esposa dele aqui, não é? A esposa e a enfermeira. Ela não vive sem a enfermeira por perto. Madalena. Não vai perdoar, Eduardo? Não. De maneira alguma. A situação dele é muito difícil. Eu devia entender. Meus pais nunca aceitariam que eu me relacionasse com um homem que, pela lei, é casado. Mas não se prenda a convenções. Vera, ele terá que tomar conta dela pro resto da vida. Estamos quase chegando, viu? Uma longa viagem, né? Mas logo, logo você ficará mais confortável. Chegaram. Mas logo, 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 logo. E aí, já, já... Só... Esta é a Vera. Vera, esta é a Alexandra. Aqui ficará bem acomodada, ao menos temporariamente. Seja bem-vinda. Eu não gosto de você. 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 Gente, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Você quer roubar meu marido. Eu sei. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Eu procurarei tirar ela do que o mais depressa possível. Eu prometi que eu vou te ajudar, Eduardo. É o que eu farei. Não se preocupe. Ela não me assusta. Eu não gosto de você. 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 Ai. Hum. 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 Uma delícia. Eu que fiz. Assim como os comes e bebes da festa. Bem, vejo que não é tão chupro quanto parece, não é? Porque sempre me trata com pedras na mão. Aqui, ó. Espera. Eu vou embora. Eu não devo comer muito doce. Meus filhos ficam que eles gostam de festa. Assim, é isso aqui. O porquê sempre faz questão de se afastar de mim. O porquê sempre faz isso.